O universo chora, o sol se apagou Ali estava morto, o salvador Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou O peso do pecado, ele levou Levou, levou Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar Em trevas se encontrou, oh Filho A guerra começou, a morte enfrentou Todo o poder das trevas, vencido foi A terra estremeceu, o sepulcro se abriu Nada vencerá, seu grande amor A morte o deixado, o rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado É, pra sempre adorado É, pra sempre ele vive Ressuscitou Ressuscitou Pra sempre exaltado Pra sempre adorado 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 A terra estremeceu, o sepulcro se abriu Nada vencerá, seu grande amor Nada vencerá, seu grande amor A morte o deixado, o rei ressuscitou O rei ressuscitou, o rei ressuscitou Ele venceu pra sempre Pra sempre exaltado É, pra sempre adorado É, pra sempre adorado É, pra sempre adorado É, pra sempre ele vive Ressuscitou, o rei ressuscitou Aleluia, salvação e glória Honra, poder, majestade Pelos séculos e séculos Digno és, digno és Onde está a morte, a tua vitória Ele ressuscitou Vivo, 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 vivo Cantamos Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia O cordeiro venceu Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia O cordeiro venceu Cantamos, aleluia Cantamos, aleluia Cantamos Aleluia, o Cordeiro venceu Cantamos Aleluia, o Cordeiro venceu Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive, ressuscitou Ressuscitou